Bom dia Urubici, mais uma manhãzinha aqui, chuvosa, fria, nós vamos tentar ir na cachoeira do Avencal e um mirante que tem da cidade, que é no caminho aí, é no rumo dessa direção em linha que a gente está indo nessa linha reta no alto daquelas montanhas lá, que está cheio de nuvem. E chovendo, choveu bastante a noite, amanheceu chovendo, agora parou, deu uma estiadinha e vamos tentar subir lá nessa cachoeira. Ontem a gente foi e erramos o caminho lá, andamos 7 km, 8 km numa estrada de terra, um barro, um monte de poça, chegamos numa fazenda lá e não tinha nada, não conseguimos achar nada. Aqui é o centrinho de Urubici, bem pequenininho, tem banco, loja de imóveis, eletrodomésticos, à esquerda aqui a igreja, aqui é um poço que é bem famoso aqui, tem um carro, um monte de adesivo de motoclube, tem um carro ali na porta, é um ponte aqui dos motociclistas, mas o que eu achei bem diferente foi a igreja. Cachoeira do Avencal. Você não pode derrubar no celular, né, macho? Tem um negócio, né? Chegamos na Cachoeira do Avencal, muito legal, muito bonito, e paga 7 reais pra entrar ali, dá pra tirar umas fotos bem legal. Oi, vaquinhas! Muuu! É, estradinha desse jeito aqui, ó, vocês estão vendo aí, é... Ah, eu, pra mim, normal, cascalhada, tem gente de carro lá, o pessoal vai de carro, então, achei legal. Vale a visita, Cachoeira do Avencal. É, estamos saindo de Urubici, 11h30, limpou a neblina, vamos tentar ver a Serra do Rio do Rastro, lá se limpou, vamos indo em direção à Serra do Rio do Rastro, aproximadamente 80km, aí uma hora. Aqui é a cidade de Urubici, a esquerda do mirante, não sei se vai dar pra ver. Uhu! Tchau, Urubici! Olha a paisagem. Lugarzinho feio, Santa Catarina. É muito lindo, gente, aqui. Muito lindo. Todo lugar que você olha, é bonito de se ver. Oi, se deixa mexendo em você? Ah, ele deixa. Ele deixa? Deixa aí, ó. Bonitinho. Serra do Rio do Rastro tem algum lugar aqui embaixo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL